O Tribunal de Contas da União aprovou hoje as contas do governo federal de 2011, primeiro ano do mandato da presidenta Dilma Rousseff. O parecer segue para o Congresso. Na sessão extraordinária para apreciação das contas, foi apresentado o relatório defendendo a aprovação, com 25 ressalvas e 40 recomendações para o governo. Todas as recomendações já estão sendo seguidas. A maioria das recomendações que eu ouvi ali, que o ministro Múcio fez, são as que nós já estamos seguindo. São coisas que nós já estamos fazendo no âmbito do governo.